O Fundo Monetário Internacional anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com a Argentina que abre caminho para o desembolso de quase 800 milhões de dólares. A soma equivale a cerca de 4 bilhões de reais. O comunicado sobre a oitava revisão do pacote chega dias após a segunda greve geral no país na última quinta-feira. Em 2022, o FMI e o governo argentino acertaram um programa de crédito no qual Buenos Aires receberia 44 bilhões de dólares, cerca de 230 bilhões de reais, ao longo de 30 meses. Em troca, o país tinha de aumentar as reservas internacionais e reduzir o déficit fiscal. A organização financeira afirmou que está satisfeita com o plano do presidente ultraliberal Javier Millet. O FMI disse que há um entendimento sobre as políticas para continuar a fortalecer o processo de desinflação, reconstituir as reservas internacionais, apoiar a recuperação e manter o programa firmemente encaminhado. A Argentina atravessa uma forte recessão econômica, com uma inflação que se aproxima dos 290% na comparação anual. O acordo anunciado nesta segunda-feira está sujeito à aprovação do Conselho de Administração do Fundo Monetário, que irá se reunir nas próximas semanas.